Porque às vezes numa palavrinha muda tudo. 6.22 Leia todos. Não, não. Todos. 1, 2, 3. A candeia do corpo só nos óculos. E só a direita só nos óculos. Todo o corpo que há luz. Meus alunos, vamos ler direito que tem vírgula. Certo? A candeia do corpo são os óculos. Ponto e vírgula. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quer dizer, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Luz ou bom. Fala bom. Leia de novo e no fim fala. Será bom. Vamos ver. A candeia do corpo são os óculos. De sorte que, se os teus olhos forem bons. Gostei, né? Todo o teu corpo será luz. Presta atenção nisso, irmão. Como ela é ampla a palavra de Deus. Isso aqui, isso aqui, vocês vão ver na história que eu vou contar, por que um homem chega a 85 anos com a mesma força de 45 anos atrás. É impressionante, irmão. A palavra de Deus é impressionante. isso aqui é uma máquina de fotografar. Certo? Ou não? Nós fazemos, tanto a máquina de fotografia foi baseada nos olhos, ó. Deus fez a gente esse detalhe. Ninguém consegue ficar assim, né? A não ser os doentes, né? o dia inteiro eu sei piscar. Vamos ver se eu consigo, não. Ah, não, é? Já tirei, ó. Porque você grava como você faz isso aqui, ó. Você presta atenção no filme, durante um intervalinho que é milésimo você faz assim, ó. Para dar continuidade. Quando você quer ver a continuidade você nem fecha, né? Quando eu vi o Ronaldo correndo eu fiz assim, ó. Só fechou depois do bom. Isso! Ó, os olhos são uma fotografia e joga imagens para a mente. Assim. Mas os olhos também são uma máquina de filmar como são. Você guarda imagens boas imagens ruins não é verdade? Você guarda imagens boas você guarda imagens ruins. Isso aqui é poderoso. Diz que tem gente que seca tanto, irmãos que mata a galinha nos olhos. E é verdade. É verdade. O meu pai contava isso e ele não está aqui porque eu não sei se é mentira ou verdade agora. Ele não pode falar. Mas ele punha a galinha sem brincadeira, irmão. Ele não viu. Punha a galinha e começava. não tem os essas pessoas que lidam psicologia não é? E tudo e tem o trabalho com os olhos onde você hipnotiza a pessoa você crê em hipnotismo? Eu creio porque eu já vi meu pai foi hipnotizado? Nossa eu era pequenininho ele frequentava a igreja metodista como metodista não teve o que fazer e chamaram o hipnótico para apresentar para o povo é só pentecostal que tem que fazer bagunça eu vi sentou meu pai e ele começou assim meu Moisés olha aqui o craninho essas pessoas mais frágeis daqui a pouco ele estava hipnotizado e normal assim olho aberto aí ele falou assim como que o senhor senta em casa? Ele sentou igualzinho ele sentava eu também sou assim põe o pé na mesa e o Dona Isa ele chamou vem tirar a carteira do senhor Moisés ela foi e pôs a mão assim ele brigando e ela tirou ele não percebeu ficou hipnotizado depois que nós descemos para casa andando a pé lá da Vila Mariana até a Vila Clementino aí a minha mãe você não sentiu nada? Ei, cadê minha carteira? está aqui está aqui existe porque os olhos tem força os olhos tem muita força pensamento tem força por exemplo se vocês fossem encontrar a minha pregação eu ia sentir uma dificuldade aqui terrível eu ia sentir pensamento contra não é assim não é assada a energia que vem só o pastor que sente eu estou sentindo bem pode ficar tranquilo que está todo mundo muito bem mas se tivesse contrário eu reparto não é? mas se tiver pensamento contra pensamento contra na igreja pensamento contra num time de futebol mas nem todo mundo está imbuído do mesmo pensamento atrapalha não é? os olhos vamos falar dos olhos ele tem uma importância enorme porque ele é a nossa máquina de fotografar é a nossa máquina de filmagem não é? é impressionante ela marca ela marcou você tem coisas na sua cabeça que você viu por exemplo o Clodoviu viu o padraço dele né? porque ele foi adotado quando ele olhou pelo buraco da fechadura o pai dele tem ele transando com outro homem aquela imagem ficou ficou a imagem ele gravou é uma filmagem os olhos são importantes a Bíblia está falando eu só quero dar um detalhe de quão poderosos são os olhos a Bíblia diz se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será bom terá luz mas como que é isso? irmão é impressionante isso o que a Bete falou? estava com ansiedade? preocupado ansiosa ele refletia onde? no corpo presta atenção não é toda ansiedade provoca tudo isso não dá olha ansiedade estava prejudicando olha ansiedade estava prejudicando ela fisicamente por exemplo a Bíblia diz assim que a inveja é a podridão dos ossos pensa pensa um pouco nisso que a inveja tem algum invejoso hoje? levanta a mão o invejoso nunca diz o cara pode dizer assim eu sou adúltero eu sou não sei o que eu sou homossexual mas invejoso ele não diz que é uma é uma coisa muito ruim para a pessoa que é que ela é e ela finge que não é mas ela é e a inveja o que é? a podridão quem está com dor nos ossos não quer dizer absoluta viu não é absoluta não porque eu estou com dor de joelho eu não sou invejoso que é meu oi no lâmina então você vê grande a ciência não somos só os crentes a ciência mostra grande parte de câncer é devido a pessoas com mágoa retida com ódio retido olha que coisa impressionante então mas tudo vem disso aqui meu ver ela lá ela leu assim para mim mas que ela falou de mim porque quando você está com o programa parece que o homem está falando mal de você nem estão falando é um complexo aí o corpo vai ficando ruim vai ficando doente vocês viram irmãos prestem atenção Rogério Senna quebrar a perna na segunda-feira eu vou falar porque ele facilitou para quebrar a perna primeiro ele é um grande atleta podia ter uma confusão normal uma fisgada ou qualquer coisa normal mas faz dias ou mês que vem falando Rogério Senna está falhando Rogério Senna puxa nunca falhou está falhando escapou lá ele assina televisão Rogério Senna e um repórter escapou fora do ar disse assim mas vai ser chato assim no inferno esse Rogério Senna irmãos tudo vem pessoa que não sabe combater essas imagens ela pode entrar por aqui como por aqui também fragiliza o mundo físico começa a fragilizar e você começa não ter anticorpos para combater é impressionante esse negócio se você não estiver bem emocionalmente se você vier vamos lá Tchau.